Nesse vídeo eu vou mostrar em detalhes para vocês o envelopamento da Fiorino, é isso mesmo, vou personalizar ela com as logos da Torres e vocês vão acompanhar tudo aqui, então bora! Fala rapaziada, Pedro Torres aqui trazendo mais um conteúdo sensacional para vocês e hoje como vocês podem ver, estou num lugar diferente, trouxe a Fiorino aqui para fazer o envelopamento dela de algumas partes, adesivação com as logos da Torres, então fica até o final que no final desse vídeo eu vou contar para vocês o material que foi utilizado, qual a melhor forma para você poder adesivar a sua Fiorino. Estou aqui no meu parceiro Kiko, Kiko's Design, envelopamento em geral, ó, Fiorino já está aqui realizando as devidas medições, vou adesivar essa parte, essa de cima, a porta do motorista do carona e os vidros traseiros e vou mostrar tudo aqui para vocês, vocês, ó, estamos aqui, ó, e pega essa CBR laranja envelopada, ficou lindo, hein? Aqui nessa parte estamos ajustando a arte, colocando nos tamanhos corretos para poder mandar no pendrive e iniciar as impressões no adesivo. Vá acompanhando aí, que a impressora que vai imprimir esses adesivos é bolada. Isso aqui é o das pobres, né, meu irmão? Isso. Ó, em primeira mão para vocês, ó, adesivo sendo impresso. E reparem no tamanho dessa impressora, olha isso, e olha a agilidade que ela imprime. Olha o tamanho do papel, ó, do adesivo, imenso. Vá acompanhando aí, você que está pretendendo adesivar seu carro, sua Fiorino, olha a qualidade dessa impressão, olha os detalhes. Impecável, né? Ó, nosso canal vai estar presente, ó. Vamos lá, as portas traseiras. Aí são as portas motorista e carona. Aquelas portas traseiras. Lateral. Laterais, né, da parte de cima. E depois vai vir a maior zona, que é a lateral maior. Impressões concluídas. Vamos para a parte da colagem. E peguem os detalhes, tá? Peguem os detalhes, principalmente nas partes traseiras, que são os adesivos maiores. A técnica que eles usam para poder colar da maneira mais perfeita possível. Ó, agora iniciando nos vidros traseiros, né? Reparem só, ele tira metade do adesivo só, já gruda as pontas. Tá vendo? E vai reparando os detalhes, como que eles vão... Bota o meio, depois vai indo para o canto com a espátula, né? Eu acho que o nome disso é a espátula. Ó, aí vai puxando a parte de baixo. Olha a técnica. Ah, é só colar um adesivo, né? Olha a técnica. Aí tira só um pouco do adesivo, não tira tudo, tá vendo? Aí vai fixando para ficar sem bolha, ficar impecável e perfeito. E não ficar com bolha, né? Não ficar estragado e também não correr o risco de danificar o adesivo, né? E ter que refazer. Olha isso, vai puxando e vai trazendo. Ó, fixando bem. Sem deixar bolha, ó. Ficou uma bolinha, ele já puxa um pouquinho e refaz, ó. Olha a técnica disso. É ou não é impressionante? Vocês vão ver o resultado final. Ó, depois do adesivo todo fixado, ele vem com a espátula e vai enfiando os cantos do adesivo na lateral do vidro, tá vendo? Para ficar bem perfeitinho mesmo. Porque depois só vem com o estilete e vem cortando a ribarba. Ó, agora olha a precisão dele. Ele vem com o estilete para tirar toda a rebarba e ficar em perfeito estado. Ó, agora aderindo a parte superior da lateral. Ó, mesmo esquema. Ele tira metade do adesivo e vai com a espátula esticando ele. Ó, a parte de baixo ele vai puxando a parte branca, tá vendo? E vai, vem com a espátula e vem alisando. Tudo adesivo. Ó, tá vendo? Tudo cuidado, ó. Alinhando o adesivo, esticando atrás, ó. A parte que fica atrás branca, tirando. E vindo com a espátula, alisando o adesivo na carroceria do veículo. Ó, a reta final aí, tá vendo? Tá puxando a parte branca toda, ó. Tirou, agora estica, acaba de aderir. E mesma coisa que a traseira. Vai tirar essas rebarbas todas no estilete. Ó, é agora que a mágica acontece, ó. Vai reparando a precisão que tem que ter nas mãos. Pra poder ir tirando a rebarba e ficar em perfeito estado. Bem alinhadinho. Ó, vou chegar mais perto aqui. Pra vocês terem noção. Também não quero, não posso atrapalhar, né? O trabalho dele. Chegar numa distância que eu consiga mostrar pra vocês e também não atrapalhe ele. Olha isso, a concentração de pegar e ir na linha certinho. Tirando a rebarba pra ficar em perfeito estado. E olha a mágica acontecendo agora, ó. Ó, dá até uma satisfação. Parte traseira, ó, finalizada. Dá uma olhada nos detalhes. Olha isso. Ficou ou não ficou impecável? Ó, padrão. Pega esses detalhes, ó. A parte lateral superior concluída. Olha esses detalhes. Lembrando que minha fiorina tem perfeições, tá? Marcas de uso. Mas foca no adesivo. Olha como tá impecável. Ó, a lateral maior já foi fixada. E olha esse detalhe, ó. Agora a parte do estilete. Olha a precisão e a concentração que tem que ter pra poder ficar impecável, né? Aí que tá a mão de obra do profissional, ó. Aí que você vê os detalhes. Se o cara bom entende do assunto ou não. Olha isso. Ó, e aqui que a mágica acontece, ó. Ó, quando ele vai tirando direitinho. Tá vendo? Lembrando que minha fiorina tem imperfeições, tá? Vocês podem ver aí. Mas o adesivo fica impecável. Resultado final pra vocês, ó. Lembrando, tá? Que a minha fiorina tem algumas imperfeições de funelaria, pintura. E não fica 100% como deveria. Mas se você repara, tá vendo? Isso aqui é tudo imperfeição da fiorina, ó. Pintura saindo um pouquinho. Isso aqui é imperfeição da fiorina. O adesivo em si, ó. Tá impecável, tá vendo? Isso aqui são imperfeições. Só que eu não ia mandar fazer a funelaria, pintar ela toda aqui. É gastar um dinheiro danado. Aí eu coloquei assim. O que vocês acharam? Deixa aqui nos comentários, ó. Olha os detalhes. Olha aqui esse lado. Tá vendo? Aqui tinha um ralado. Acabei. Por isso que ficou um pouco assim, tá vendo? Aí eu botei o adesivo pra meio que esconder. Porque se fosse mexer pra fazer funelaria nessa fiorina, eu teria que mexer em muita coisa. E ia gastar um dinheiro que eu não tô podendo no momento. Mas o que vocês acharam? Pra fazer a propaganda aí, ó. Da Torres Móvel. Olha aí, a furiosa. Deixa aqui nos comentários. E pra você que é do Rio de Janeiro, quer adesivar, envelopar seu carro, vou deixar aqui na descrição o contato do meu parceiro Kiko, que fez esse trabalho impecável. Tá bom? Só procurar ele lá. Se falar que veio pelo Pedro Torres aqui da Torres Transportes, ainda tem um descontinho e um atendimento diferenciado. Beleza? Ó, todo tipo de envelopamento do mercado aí em geral. E o material que foi utilizado foi adesivo em impressão digital da marca Avery com tinta base de solvente. E custou R$ 500,00, já com a mão de obra da colagem inclusa. O que acharam? Deixa aqui nos comentários. Compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que tá pensando em adesivar o carro. Marca ele nos comentários e depois chama aqui.